O Ministério Público da Comarca de Manhoaçu obteve na Justiça eliminar, obrigando o município de Reduto, a exonerar em até 120 dias os contratados temporários e regulares e nomear os candidatos aprovados no processo seletivo de 2021 e também cessar imediatamente os desvios de função, sobretudo na Secretaria Municipal de Educação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, de acordo com a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, desde a homologação do resultado do processo seletivo, há dois anos foram constatadas várias irregularidades, é o que diz o MP, como a contratação de temporários em vez de nomeação dos aprovados ou de convocação dos classificados no processo seletivo. Isso referente à Prefeitura Municipal de Reduto, essa informação aí, né, equipe? O inquérito civil instaurado apontou ainda que vários casos de desvio de função, como de candidatos aprovados para desempenhar cargo de monitor de escola, exercendo a função de professor também, estavam nos autos aí, né, como algo irregular. A Prefeitura de Reduto disse por meio de nota, é importante dizer a você de casa, que a gente sempre abre espaço para a Prefeitura se manifestar, nesse caso enviar a nota para a gente aqui, né. Segundo a nota, o município afirma que ainda não foi intimado, né, mas que já tomou conhecimento e irá cumprir a determinação judicial e adotar outras providências, né. A administração informou que o prefeito Dilcélio de Oliveira Rotti, do Avante, determinou que fossem exonerados os servidores indicados na ação civil pública e deliberou ainda que fosse realizada a chamada regular dos aprovados no processo seletivo, exonerando caso exista qualquer colaborador contratado fora do certame, né, mesmo que eventual servidor não conste onde aí, ô equipe, na petição ministerial, né. Tá aí, é questão jurídica, né. O fato é que o Ministério Público entrou na justiça contra, né, em desfavor da Prefeitura Municipal de Reduto e a decisão tá aí, né, pra ser cumprida. Vamos aguardar o desdobramento disso, né.